E o renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado será homenageado com o prêmio Contribuição Notável para a Fotografia, criado pela Organização Mundial de Fotografia. Sebastião Salgado, aos 79 anos, é um dos fotógrafos mais respeitados internacionalmente, conhecido por suas notáveis composições em preto e branco, desenvolvidas ao longo de uma carreira que abrange mais de 50 anos. Essa honraria, que destaca a contribuição significativa de uma pessoa ou grupo para o campo da fotografia, será entregue a Salgado como parte do Sony World Photography Awards. Ele se tornará o segundo latino-americano a receber esse prêmio, seguido da mexicana Graciela Iturbide, em 2021. Salgado, como parte do reconhecimento honorário, vai selecionar dezenas de suas fotografias para uma exposição em Londres, no Reino Unido. Essas obras serão exibidas na Somerset House, de 19 de abril a 6 de maio de 2024. Os vencedores do prêmio serão anunciados em 18 de abril do ano que vem.